Música Estamos aqui com o Roberto Batata, agora em Curitiba, curtindo um pouco do frio né Batata? Bastante, bastante Vou filmar um pouquinho aqui fora pro pessoal ver o clima, tá parecendo a Europa hoje né? Pô, nem me fala, parece Londres pô, vamos indo pra lá mesmo Cara, é um prazer estar falando com você Prazer é nosso Fala aí, como começou os teus trabalhos junto com a chutebox? Caiu, já fazem 12 anos que eu tô aqui na cidade de Paraná Já tenho envolvimento com a chutebox não profissional, mas a gente tava sempre junto aí nos eventos de MMA Eu levando o pessoal pra ir lutar e sempre tive um contato bom com o mestre Christopher Lerdi Que é um dos coordenadores aqui do Jato da Chutebox E ele teve o prazerzão de estar me trazendo aqui pra chutebox Há três meses eu tava desenvolvendo o meu trabalho aqui Dando aula agora pro Vinícius que tá indo pro UFC Dando aula pro Falcão que também tá indo pro UFC E agora também tamo mandando o cacaré pro UFC Então as coisas tão... tamo chutebox indo de novo aí pra cabeça E o treinamento deles, você tá fazendo parte integral do treinamento deles? Dando aula pra eles todos os dias Às 10h, das 10h ao meio-dia aqui no Hauer E depois do aula das 11h às 11h no Boqueirão Qual um pouquinho da tua história, Roberto? Pessoal que ainda não conhece teu trabalho aí Eu sou da cidade do Guarujã E meu primeiro professor, o nome dele é Gilberto Tostes Da família do Carson Grace A partir da minha faixa azul, o mestre Rocian Grace Veio da Califórnia pra São Paulo E a gente se integrou com ele Fiquei até minha faixa marrom com ele E aí vim embora pro Paraná Consegui um espaço Fiquei 10 anos em Guaratuba Fazendo um trabalho bem legal E depois disso vim pra cá Sou vice-campeão mundial faixa preta Sou campeão faixa azul Fiquei campeão paranaense, marrom Tenho alguns títulos, mas não me considero nenhum top Sou um bom professor Eu me considero um ótimo professor Existe um profissional que é um profissional de campeonatos E eu sou profissional pra dar aula Sou uma pessoa totalmente voltada da aula Tenho 39 anos E o meu maior prazer é isso Tá passando o que eu sei de verdade Tem que estar escondendo nada É o que eu falo pros meus alunos O meu maior objetivo é que eles um dia consigam Tá me pegando Tá colocando um joelho na minha barriga Aí vai ter a hora que eu vou saber Que o meu trabalho foi bem feito O meu trabalho tá ali sendo reconhecido Por ter passado uma técnica boa pro meu aluno E ele tá conseguindo executar isso em mim Então eu acho que esse é o meu maior prazer É ver um aluno meu Tipo, pegando meu braço Me dando um triângulo Montando Aí vai mostrar pra mim mesmo Que eu fiz um trabalho bom Consegui fazer com que ele seja melhor que eu Tá me superando Então esse é o objetivo E foi pra isso que eu vim pra Shootbox Fazer parte dessa família maravilhosa Que é a número 1 na luta Tem um mestre muito bom Que me recebeu muito bem Que é o mestre Rudimar Rodrigo Temos o mestre Nilce Que é uma pessoa maravilhosa Que me dá todo o apoio aqui dentro também E de novo o mestre Christopher Que me dá aí todo o aval Todo o apoio pra estar trabalhando com essa família Foi quem te trouxe Foi quem me trouxe Foi quem me apresentou pra família Quem me trouxe pro mestre Rudimar Não que eles já não me conheciam Mas foi ele que me pegou mesmo E falou Pô, vamos lá fazer um trabalho Que eu acredito no seu trabalho Bacana E me fala uma coisa Você como lutador A sua carreira Você hoje é mais treinador Ou você ainda vai lutar ainda? É o que eu disse agora Um pouquinho pra trás Agora assim Meu objetivo mesmo É dar aula Que bom É ser professor Exclusivamente tá Porque se você quiser Você querendo fazer duas coisas A gente chama de Pô, quer ser bombril, né? Multiusos Então não dá Ou você é lutador Ou você é professor Então eu acho que hoje Me cabe mais O papel de professor E eu gosto Eu gosto de ensinar É uma coisa que eu Que eu graças a Deus Tive esse dom Pra estar passando isso Tudo que eu aprendi Que vim de uma escola boa Que é a escola great Que dá um respaldo Uma técnica boa pra gente E graças a Deus Todos os atletas de chutebol Estão gostando do meu trabalho E como você viu O atual momento da equipe, Roberto? Pô, em ascensão total, né? Tô super feliz assim Depois já tá chegando No momento da chutebol Onde de novo Ela já tá indo Com uma carreira de novo Internacional Estamos aí com três atletas No UFC Que pô, né? Antigamente era o Pride Onde a gente tinha o Vanderlei Silva Tá certo que eu não fazia parte Nessa época Mas onde a equipe Era muito grande, né? Tipo Tinham vários nomes aí Hoje Graças a Deus A gente tem o Vinicius Espátamos Que tá sendo o primeiro Aí disputar esse tipo Levando o nome do Brasil E não só do Brasil Como da nossa equipe Da chutebol Logo em seguida Michael Que é o Michael Pai Que é uma pessoa espetacular Também E o Carreca Que também tá fazendo Representando a gente Levando o nome da chutebol Que é muito boa Cara, fica o espaço aberto Pra você deixar tua mensagem Falar dos seus horários Parece que você também tá dando aula Aqui na sede da Vila Aula Fala um pouco do teu trabalho A gente tá aqui todos os dias Das 10h ao meio-dia Sexta-feira a gente tem um aulão De plano Também das 10h ao meio-dia Tô fazendo uma integração boa Com o Professor Coruja Lá da Avenida Lá da Praça do Japão Segunda-feira a gente tá fazendo Uma troquinha Eu vou pra lá Pra poder passar umas colições E todo dia eu também tô no Boqueirão Das 9h às 11h da noite Desse Mas trabalhando mais Meu trabalho é mais voltado Para os lutadores Então eu dou Minha ênfase hoje É da aula O que que vai lutar Esse é o meu papel Hoje na chutebote Fico muito agradecido a todos Quero... né... Já agradecer a família Ao Mecão Rodmar Que me recebeu com maior carinho Que me dá todo o apoio Pra eu poder fazer meu trabalho Obrigado Obrigado Tchau, tchau, tchau